Corinthians, um em terra, também um é do Pinheiro, segura aí porque vem buços, dominou, rolou, excellência, matou no peito, voltou, sobrou, rebote, bateu, Wanderson, gol! Gol, 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 gol. Do Internacional! Do Internacional, do Internacional, que eu vengo a exaltar. Wanderson, camisa 11! Wanderson, camisa 11 E ele não perdoa Wanderson marca E faz a festa gaúcha Na Arena Corinthians Em todo o planeta ouvindo a Bandeirantes Na marca de 20 minutos Depois de insistir com o Enervalência Zaca tira, sobra pra ele Enche o pé, sem chance pra Cássio Fazendo o segundo gol O Colorado na Arena Agora Inter 2 Corinthians 1 O que vale é o detalhe com o Taif Vladimir Catarino Chegada forte do Inter pela direita Do campo de ataque Foi isso o cruzamento Fabrício Bustos O Enervalência na bola dividida com o Gil Não conseguiu concluir Mas aí ela sobrou limpa Para a conclusão do Wanderson Ou Wanderson, que com muita vontade Com muita força Mandou a bola no fundo das redes do goleiro Cássio Claro, tá tendo revisão do VAR Mas o Inter faz o segundo gol Rogério